Sun Music Porra, não sei porque sucesso me foge Por que que caio sempre cadinho aos Te vi todas as TV e revistas e rádios Ué, deixou-se o ué, porra Não é só porque gastaste com os kits no verão da Europa Com vinho verde, lasanhas e garopa É também por causa dos boicotes aos teus colegas Desse a invenção mediocre da lista negra Da tal LS que não vai com a tua cara Mesmo quando és o músico que bate agora Caíste porque tens a arrogância do se bem E a simpatia do Tony Amado não fez nada bem Eras um magrela e não faturaste suficiente Estavas mais preocupado com estupefaciente Do que ter um negócio sério que sustentasse Sua carreira artística e que fortalecesse Sua conta bancária e todos os seus links Fizeste como Kenjuan, só quer suegar nas piques Não eras um dogmurras contra a pirataria Foste que nem Big Nelo, mata tudo o que cria Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, pode nunca mais bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, espero um dia bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, pode nunca mais bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, espero um dia bater Caíste porque subiste a lamber botas a elite E essa elite quando caiu tu também caíste E o povo te trocou com o negócio dos Cali E também foi trocado no Beiro com a Armin Que és a vaidade e o ego do elenco de luxo Caíste antes de Charles Boa ser chamado de bruxo O boicote do MPLA aos irmãos Almeida O Mayakul caiu também por qualquer merda E não é falta nada de uma indústria musical Ter muito amiguismo no lugar do profissional Muita casa noturna, praias diurna Resultado sem caixão pra uma urna Alegra corações e não passas de um cliente E quando adoeces fazes figura triste És um moquenga, sem dinheiro pro hospital Não é só a cultura, tu também te fazes mal Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, pode nunca mais bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, espera um dia bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, pode nunca mais bater Quem já bateu, já bateu Quem nunca bateu, já bateu Quem nunca bateu, já bateu Obrigado.